Então, boa tarde, esse exercício está começando agora. Na tal época em que se esperam bons sentimentos, doação, solidariedade, perdão, o mais problemático é o perdão. A psicóloga Eda Fagundes acha que pode parecer difícil esquecer as mágoas plantadas no coração, mas dissolver essas mágoas dá uma paz de espírito e uma sensação de intensa felicidade. E só o perdão autêntico consegue isso. Sabe o que a gente recebe hoje? Uma vencedora, a ginástica Jade Barbosa, que acaba de ganhar o Prêmio Brasil Olímpico de Melhor Atleta Feminina de 2007. Mereceu, né? Só no PAN foi um ouro, uma prata, um bronze. No Mundial Ginástica da Alemanha teve a melhor participação de uma ginástica brasileira na história da competição. E fora todas as emoções que essa menina fez a gente viver com o maior prazer, né? Choramos e rimos junto com ela todos. Festas e férias chegando, será que o tempo vai corresponder com a palavra Carlos Magno? Ele diz que vai chover em algumas regiões, mas que o tempo firme ajuda no Reveillon. Nas férias de janeiro já vai chover mais, no Nordeste e no Sul. Norte, Sudeste, Centro-Oeste, o tempo vai ficar mais seco. Mas mais detalhes daqui a pouquinho, né? Fora os ventos, né? Que mudam tudo. Mas enfim, ele vai dar a previsão geral. A Tânia Bredana escreve resenhas de livros para a Folha de São Paulo. E naturalmente um dos bons livros por Natal, com certeza absoluta, é Grande Otelo, uma biografia. Primeiro que o Otelo era o máximo, segundo que é feito por jornalista Sérgio Cabral, pai. Eu acho muito engraçado falar isso, Sérgio Cabral, pai. Mas é ele, o pai. Hoje a gente vai falar de Grande Otelo. E vamos conversar com o cineasta Rogério de Moura sobre o filme Bom Dia, Eternidade. É a história de um ex-jogador de futebol, revido por João Acaibe, que foi escalado para uma Copa do Mundo, só ficou no banco de reservas, e por isso se tornou uma pessoa amargurada. José Mota, Renato Cossorte, Pitanga também estão no elenco. A nossa debatedora de hoje é a produtora cultural Benita Prieto. E vocês que são nossos debatedores fixos, por telefone, por fax e por e-mails. A nossa pergunta de hoje é, qual foi o perdão mais difícil que você concedeu? E qual foi a sensação? Seja sincera, hein? A gente vai discutir com a Eda esses assuntos aí, do perdão e dos perdões. Voltamos já já, só um intervalinho, a gente volta para aprofundar esses assuntos. Seja sincera, um programa da TV Brasil. Não é da decisiva aí. Rogério de Moura, me conte tudo, não me esconda nada. Bom dia, Eternidade. Eu estava refletindo aqui sobre uma espécie de um tema subliminar, que pairou sobre esse programa, que é o da superação, né? Está aqui a Jardim, né? Superação, a história do grande hotel, superação. O perdão que é uma forma de superação, né? Antônia Silva, minha trocadora de ônibus, é uma belíssima história de superação. E a respeito de cinema, mas não só com relação ao meu filme, mas com relação à história de qualquer cineasta que está terminando o filme, é uma história tremenda de superação. Bota de superação. As dores, geralmente aquela... Eu não vou aqui estimar o tempo que a pessoa levou para terminar o filme e tal. Mas são anos de privações, de provações. E também várias vezes a gente vai ter que perdoar meio mundo, pedir perdão para meio mundo. A vida vira um redemoinho. Mas tudo isso é para a gente conceber uma obra e que as pessoas vejam e reflitam sobre a vida. E se limita o filme. Chama-se Bom Dia Eternidade. Bom Dia Eternidade. Bom Dia Eternidade. Eu já falo para não esquecer. Tem que repetir isso. E a gente tem o trem, né? Podemos ver, não podemos? Podemos. Então. Quem mandou de virar? Tem que ficar enfiado o dia inteiro aí? Ah! Quem te viu, quem te vê. Está cada dia mais gordo, inchado e chato. Eu testo quando você fica me olhando aí parado com essa cara de pamonha amarrada. O que você quer que eu faça? Mexa-se, homem. Mexa-se. Vai dar uma volta na rua, tomar um ato. Tanta gente que teve derrame e não achou que o mundo tinha acabado. Para você é fácil. Não está com a boca torta. Não fica aí se arrastando. Está bom, está bom. Fica aí prostrado. Eu só quero saber quem é que vai cuidar desse monte de passarinhos que o senhor arranjou. Ali, ó. Está vendo aquela barata ali? Ela está melhor do que eu. Ela pode ir para onde quiser. Fica com inveja da barata agora. Fica. Não enche. Me dá esse controle. Não adianta ficar me olhando com essa cara de criança que quer brincar na chuva, não. Dá. Não dou, não dou, não dou. Eu te odeio. Você não te amasse tanto. Toma. Faz o que quiser com isso. Maravilha. 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 Muito legal. Obrigado. Vamos lá, Alfonso. Bom, o Clementino é um jogador de futebol. Teve seus tempos de glória e tal. E hoje caiu em esquecimento. Velho e doente. Como aliás deve ser boa parte da história dos jogadores de futebol. A gente só fica reparando nas histórias de sucesso. São dos milhões. Que são poucos. Que são poucos. Eu não sei, estou chutando aqui. Mas acho que 5%. Nem tanto. Nem tanto. E o futebol hoje em dia, principalmente das séries principais, é mais dinheiro. Então cria-se em torno desse universo, esse mito, essa bolha. Essa bolha financeira. E para quem chegou lá, perdeu toda a grana. Durante a trajetória da vida, e hoje em dia caiu no esquecimento, é muito doloroso da pessoa até sair na rua. E as pessoas verem com aquele ar de piedade, aquele ar de desprezo. De muitas porções garrinhas, né? Exatamente. 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 E nesse universo vive o Clementino, interpretado pelo João Acaiado. Essa é uma das faces da história. A Acaiado é filme para dar prêmio, né? Para ouvir o dedo de atores aí. O Zezé arrebenta, né? Você viu a mudança de emoção dela ali? Que linda. É, ela é uma pessoa, assim, ela é uma atriz que expressa, ela é intensa, né? E ao mesmo tempo ela tem uma doçura, uma doçura premia o modo dela atuar por todo o personagem durante toda a história. Uma atriz fabulosa, mas eu sou suspeito para dizer, né? E no elenco, o elenco também é composto por Zezé Mota, João Acaiado. A gente tem o Zé Vasconcelos, o Renato Consorte, o Antônio Pitágia. Você rodou o filme em São Paulo ou é que? Em São Paulo. Em São Paulo. Que é o meu berço, então. E boa parte do filme também, ele faz uma homenagem ao futebol de Vaza, que é de onde saíram boa parte dos jogadores. E ele é o primeiro longa, Sil? É o meu primeiro longa, eu estou estreando, debutando. Quanto tempo levou para fazer? O roteiro é teu? O roteiro é meu também. Só? Só você? Só meu. Solamente. Eu é craque de agudial. Quanto tempo levou para fazer o filme? Olha, a gente, as filmagens foram em 2004. E é aquela coisa, né? Pouca grana, mas eu não posso só puxar a brasa para a minha sardinha. O cinema inteiro. É, só daqui. Você não é o único com o povo de grande. Eu sou o único para ficar aqui choraminhando as pitangas, as fotos de grande e tal. Mas é sempre aquela coisa. Aí a gente batalha, ganhando batalha, consegue concluir uma parte. Aí depois batalha. Então o filme é feito por degraus. Esses degraus, eles podem ser curtos ou podem ser longos. O meu não acho que não foi tão longo assim. Mas enfim. É também uma história de superação. Que ao mesmo tempo que eu tenho que batalhar como cineasta brasileiro, também tenho que batalhar como negro brasileiro. Eu sou o oitavo negro no Brasil, em 100 anos, em mais de 100 anos de história de cinema brasileiro. Eu sou o oitavo negro e dirijo um longa metralho de ficção. É, não é? Antes de mim veio o João Zito Araújo, com o Filhos do Vento, premiado em Gramado. Antes foi o... Agora eu não sei se... A última da índia. Eu não sei se vou inverter a ordem. Antes, houve um hiato. O último, antes do João Zito, foi o Valdir Onofre com as Aventuras Amorosas do Padeiro. Isso em 78. E em 76, o Antônio Pitanga dirigiu na boca do mundo. Ou seja, eu sou o oitavo. Espero que outros venham. E tem o Zózimo também. O Zózimo também está nessa relação. Zózimo e o Bulbú. Tá certo. Grande Zózimo. Valeu.